Como espíritos que se recusam a passar para o outro mundo, são as cidades fantasmas, que guardam objetos, edifícios e memórias da prosperidade de outrora. Cenários apocalípticos e arrepiantes que trazem consigo uma fascinante atmosfera de mistério. Olá amigos imaginários, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje trago 7 cidades fantasmas carregadas de fatos melancólicos, sinistros, que estão espalhadas pelo mundo. Vale a pena conhecer cada uma delas, então se você é fã de passeios sombrios e de lugares assustadores, se inscreva no canal e ative as notificações. Orador Surglan foi palco de uma atrocidade brutal durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, destruindo toda a vila francesa e ceifando a vida de seus moradores, tropas alemãs protagonizaram um dos momentos mais atrozes da humanidade. Os 652 moradores foram tirados de suas casas e encaminhados para a praça central, de onde, depois de uma varredura por explosivos e armas, foram levados os homens para celeiros e as mulheres e crianças para a igreja. As tropas nazistas, então, trancaram os locais e, com dinamite e dispositivos incendiários, atearam fogo em toda a vila. Qualquer um que não fosse sufocado ou queimado até a morte, seria morto por tiros de metralhadora e granadas. Inexplicavelmente, 10 pessoas sobreviveram ao fogo e se fingiram de mortas até a partida dos alemães. O cenário do massacre, com carros queimados e casas em ruínas, permanecem congelados no tempo, como estavam em 1944. Além de ser um reflexo da monstruosidade da guerra, a pequena vila é, hoje, um memorial para os moradores que perderam suas vidas. Todos os visitantes da cidade são convidados a permanecer em silêncio, enquanto vagam pelas ruas melancólicas da tragédia. A cidade de Benic tem a fama de ser um local carregado de atividades paranormais. Cenário de assassinatos e execuções públicas, a cidade sediou uma variedade de eventos sombrios e bizarros durante toda a sua existência. Fundada em 1862, após uma descoberta de ouro em larga escala, o local chegou a abrigar cerca de 10 mil moradores durante décadas de mineração. Foi totalmente abandonada na década de 1970, após findada a exploração de ouro. Fato é que, hoje, o local é permeado por histórias bizarras e sombrias, que tornaram essa cidade fantasma uma das mais assustadoras e cheias de lendas urbanas. Acreditava-se que o xerife de Benic supervisionava uma gangue de agentes responsáveis por aproximadamente oito assassinatos no lugar. Benic também teria servido como palco de muitos processos e linchamentos públicos, o que alimenta a crença em almas vagando pelos lugares desses eventos. Verdade ou não, fica a seu critério. Caso queira verificar de perto, a vila é aberta à visitação e as pessoas podem explorar diversas estruturas que ainda permanecem inteiras. Abandonada desde 1960, Amberstone foi uma movimentada refinaria de salitre no norte do deserto do Chile. Fundada para abrigar os trabalhadores da usina de extração de salitre, em 1872, originalmente com o nome de La Palma, ficou conhecida como Amberstone após o engenheiro químico britânico James Amberstone, ter emigrado para a América do Sul em 1875 e ter feito grande fortuna no local. O vilarejo, uma espécie de colônia para os trabalhadores da usina, foi de suma importância para a economia do país durante a era de ouro do salitre, de 1880 a 1930 e abrigou cerca de 3.500 pessoas. Mas, apesar da riqueza gerada pelo salitre, as condições climáticas e de trabalho do lugar podem ser descritas como infernais. A extração de salitre era difícil. Os trabalhadores ficavam expostos o dia inteiro ao forte sol do deserto, com pouca água ou sombra para se abrigarem. A cidade entrou em declínio durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra bloqueou a exportação de salitre para a Alemanha. E os alemães foram forçados a desenvolver uma alternativa, o salitre sintético. Isso, combinado com a crise de 30, fez com que as exportações caíssem e as fábricas falissem, deixando um monte de gente desempregada. As circunstâncias foram irreversíveis para o início de uma cidade fantasma. Hoje, tudo está lá, aberto para visitação. É possível entrar nas casas, na usina, no hospital, na igreja, tudo devido ao ar seco do Atacama em excelente estado de conservação, como se fosse um cenário carregado de energias. Famosa por ter inspirado a cidade retratada no filme Silent Hill, uma adaptação do famoso game, sem tralha é sem dúvidas um dos mais fantasmagóricos e perigosos lugares do mundo. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão abaixo da cidade começou, e desde então, o fogo vem causando estranhas e perigosas ocorrências no solo da cidade. Os moradores demoraram a entender o que realmente estava acontecendo e só se deram conta do real e traiçoeiro perigo ao qual estavam expostos quando Todd Domboski, de 12 anos, caiu em um buraco que se abriu em seu quintal e quase morreu. A preocupação finalmente surgiu e os moradores da cidade decidiram que ali estava começando realmente um problema sério, um risco de morte iminente. Além das rachaduras e buracos que se abrem, o vapor que sai do solo tem altas concentrações de monóxido de carbono. Em alguns lugares, a temperatura do solo já chegou a 180 graus. No começo da década de 1980, o Congresso Norte-Americano reservou mais de 42 milhões de dólares para pagar indenizações e fazer com que os cidadãos de Centralia deixassem a cidade. A maioria deles aceitou, mas alguns se recusaram a deixar suas casas. Hoje, há sete pessoas vivendo em Centralia. O governo tentou obrigá-las a sair, mas, diante das recusas, chegou um acordo em 2013. Eles poderão viver lá até os últimos de seus dias, mas, depois que falecerem, suas residências passarão a pertencer ao estado, que segue buscando a evacuação total do lugar. Centralia, com seu cenário assustador e perigoso, tem, entre as cidades fantasmas ao redor do mundo, uma das mais sinistras atmosferas. Mais uma cidade criada para a exploração de ouro, esse é um lugar que também tem suas lendas. Uma delas dá conta de que qualquer objeto que seja retirado de lá, levará junto má sorte. Grande exemplo de cidade fantasma, Bowrie é absolutamente espantosa. A Boon City, de mais de 2.500 metros de altitude, em Serra Nevada, foi um polo de mineração durante a Corrida do Ouro. E, no seu auge, na década de 1880, foi supostamente uma das maiores cidades da Califórnia. 65 saluns enfileiravam-se por milhas de poeiras ao longo de sua rua principal. Além de grande produção de cervejas, Bowrie desenvolveu e tornou-se uma cidade repleta de características de cidade grande, como igrejas, hospitais, postos de bombeiro. Os visitantes, hoje, são livres para caminhar pelas ruas desertas da cidade, construída em ouro e esperança. Foi abandonada em 1942, embora a última edição do jornal local, The Miner Bowrie, tenha sido impressa em 1912. Durante a Revolução Industrial no Japão, a empresa Mitsubishi ergueu nessa remota ilha uma civilização em torno de grandes depósitos de carvão das ilhas de Nagasaki. Local destinado a abrigar indústria e trabalhadores das minas de carvão submarinas da região, a ilha é a pioneira na construção de edifícios altos de concreto do Japão. E, por quase um século, prosperou com a mineração. No seu auge, a ilha de 15 hectares abrigou mais de 5 mil moradores, mineradores de carvão e suas famílias. Hoje, um clima pós-apocalíptico assombra a ilha abandonada e as torres em ruínas e ruas desertas sobrevivem em meio a um assustador silêncio industrial. Começou a ser abandonada na década de 1960, quando o carvão perdeu espaço para o petróleo. Desde 2009, a ilha, que foi completamente evacuada em 1974, está aberta aos turistas. Agora, é possível fazer uma viagem para explorar os cinemas, edifícios de apartamentos e lojas abandonadas da ilha fantasma. Essa histórica e impressionante vila de trabalhadores do ferro de Nova Jersey é uma cidade fantasma que parece ter sido construída ontem. Batstow foi fundada em 1766. como um centro industrial de produção de ferro e nessa atividade prosperou até o ano de 1850, quando a produção de ferro diminuiu e a Vila Batso tornou-se uma comunidade de fabricantes de vidro conhecida. Logo, o negócio do vidro também foi finalizado e o cinematográfico vilarejo parece ter encontrado seu propósito, o de ser um museu a céu aberto dos mais incríveis do mundo. Hoje, parece mais um cenário daqueles filmes de terror épicos, super bem conservadas, há cerca de 40 edificações com mais de um século de vida, são relíquias históricas colocadas em um ambiente sombriamente charmoso. Comente aqui se você já conhecia alguma dessas cidades fantasmas. Esse foi o vídeo do Sexto Sentido de hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Sexto Sentido de hoje